é isso pessoal o que antigamente tinha muito valor a gente ficava doido para comprar um som para pôr na casa da gente hoje você encontra o som tudo parado esse aqui mesmo meu salvei ele que também já está vindo embora funciona perfeitamente vou ligar que o rádio dele aqui já tá ligado aqui ó só aumentar um pouquinho para não dar direitos autorais aí quer dizer funcionam perfeitamente tinha toca fita tá aqui certo as caixas de som muito boa aí o que que acontece chegou e cada vez vai evoluindo cada vez mais a mesma coisa de tv né gente mas o que acontece a gente vai comprando outros sons outros rádios e assim é uma forma de consumir olha pra você ver um som perfeito tudo funcionando perfeitamente tá aqui eu de vez em quando eu dou uma ligada hoje eu dou uma ligada só pra mostrar pra vocês quer dizer igual tá aqui na na casa de milhões de pessoas tá aí é aquela forma de uma pessoa consumir cada vez mais olha para o que eles fazem eles fazem uma televisão igual fizeram aquela de 29 polegadas aquela quadrada depois fizeram de tela plana depois a televisão foi pro lixo aí chegou as outras televisões aí a mesma coisa é o som faz o som da cor cinza aí depois faz o som da cor preta e assim vai fazendo e o consumo continua é a mesma coisa do celular faz o celular aí você compra o celular aí o celular vem com quantidade de memória vai sempre tendo atualização celular e aí vai perdendo a memória o celular vai acabando e você não consegue reter mais nada lá dentro dele e aí você tem que comprar um outro celular e isso chama consumo entendeu eles fazem você consumir entendeu olha pra você ver você vai nessas casas aí onde tem aparelhos de televisão de rádio enfim essas eletrotécnicas né e você encontra aí vários sons deste bom funcionando parado esses brechó né nesses topa tudo enfim é uma forma de você ficar consumindo cada vez mais é isso a lei do do consumo você compra um celular compra um rádio compra televisão compra uma geladeira e vai trocando vai trocando e trocando enfim é o que a gente quer dizer com esse vídeo pra vocês dá valor entendeu os dvds nos cds né os 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 poucos das coisas que a gente tinha que cada vez que eles vão trocando pra gente a gente tem que colocando e vai colocando mais coisas pra eles e vai gastando é uma forma de você consumir mais entendeu então você tem que consumir entendeu e é isso que eu falo a cada ano que passa mais dinheiro eles vão recolhendo vocês não deixa você é aonde que eu quero dizer aquela corrida do rato que você trabalha a vida inteira pelo salário acabou aquele salário daquele mês trabalho outro mês para ter outro salário outro mês para outro salário outro mês para outro salário a corrida dos ratos onde você fica consumindo as coisas que vai sendo inventada sendo que você já tem você já tem um som parece que é um outro som você tem um carro aí você quer um outro carro mas o carro te leva em qualquer outro lugar o som dá pra você ouvir as mesmas músicas e ouve nesse som se ouve em qualquer outro som mas você quer outro o celular que está na sua mão a tá com pouca memória tal aí você vai mas pra que você quer isso é pra trabalhar não é só pra você ter um celular novo é aquele poder da mídia pra você gastar mais consumir mais então vamos ficar esperto inscreva no canal de um like compartilhe e compre somente aquilo que você realmente precisa é isso que eu quero que vocês entendam somente aquilo que vocês precisam não fique comprando coisas que aparece na mídia e quanto mais você comprar carro telefone só enfim mas eles vão fabricar modelos diferentes pra vocês ficarem cada vez mais ligado a eles eles querem te prender eles não querem deixar que você cresça é isso aí pessoal e aí e aí e aí